O facto de Portugal estar a crescer ainda é um ritmo mais elevado do que a média da União Europeia e da Zona-Era. Isso faz diferença na análise que devemos fazer desta desaceleração do crescimento económico? Boa noite. Vamos começar então por partes. Primeiro, um país estar a crescer é melhor do que não estar a crescer. Portanto, havendo crescimento em Portugal, isso por princípio é bom. Era melhor a Ana Catarina ter dito a verdade sobre o crescimento. Ele não é há três anos, é há cinco. Começou em 2013. Mas sigamos em frente e sobre os factos. Também é verdade que este é um trimestre. Portanto, qualquer pessoa prudente não fica esfuziante nem entra em transe com o número de um trimestre. Nós, sendo pessoas responsáveis, temos que dizer isto. Portanto, crescer é melhor que não crescer. É preciso cautela. Ainda por cima só saibam em números preliminares. Dito isto, e depois disto, tudo o resto que nós sabemos, é preocupante. Em primeiro lugar, nós, basicamente, estamos a abrandar há vários trimestres. E este abrandamento é um abrandamento forte. É um abrandamento significativo. Relativamente ao ano passado, designadamente, e é provavelmente vamos terminar o ano de 2018 a crescer bastante menos do que crescemos em 2017. E em 2019, toda a gente o diz, todas as avaliações que são feitas a Portugal e previsões sobre Portugal apontam no mesmo lugar. E continuamos a desacelerar. Continuamos a desacelerar com todos os indicadores, depois, essenciais, a desacelerar. As exportações a crescerem menos. O investimento a abrandar. O emprego a parar de crescer. O desemprego a parar de baixar. A produtividade estagnada no país e o saldo externo a emagrecer a caminho do desaparecimento. O saldo positivo, que é uma coisa histórica que se conseguiu à volta de 2012 e que está a desaparecer. E, portanto, um abrandamento, uma trajetória de abrandamento. Começámos a peça anterior com uma imagem de uma corrida. O corredor está a caminhar para parar e para ficar a andar cada vez mais devagar. Isso preocupa-nos. Qualquer de nós esteja a olhar para uma corrida, para um país, para um rito, o abrandamento é preocupante quando ele, ainda por cima, se sucede. Trimestre após trimestre. Depois, a pergunta e esse tema da Europa. Vamos lá tentar ser claros com os portugueses. 1. O que é que é isso da média que o Primeiro-Ministro falou e o Ministro das Finanças? É um resultado que não é ver o crescimento de todos os países e dividir pelo número de países. Não é a chamada média aritmética. É a chamada média ponderada. Isto é o quê? Que conta para a conta o peso e a dimensão das economias. Ora, o que é que está a acontecer na Europa? Voltando à imagem de uma corrida. Os corredores, os países que são muito mais ricos do que nós, os mais ricos e as maiores economias da Europa, que estão lá muito mais à frente, essas é que estão a crescer menos. E como são muito maiores, o seu peso na tal média ponderada, influencia que a média seja menos elevada. Só que, olhando para a mesma corrida, onde Portugal está, que infelizmente não é lá à frente na corrida, mas é cá para trás, meio para trás, todos os países que vão à nossa volta, um bocadinho à frente, um bocadinho atrás, na nossa dimensão, na nossa riqueza per capita, nas nossas características de país periférico, nas nossas características de economia, os países que passaram por programas de ajustamento, todos eles, todos eles, sem exceção, estão a crescer muito mais depressa, estão a passar todos por nós, uns a seguir aos outros, e nós a ficarmos para trás. E o Primeiro-Ministro a dizer, porque eu olho lá para a frente e lá à frente, se está a andar um bocadinho mais devagar, eu estou contente. Mas esquece de olhar para o lado. Então, qual é que deve ser aqui uma mudança nesta estratégia? Só para clarificar, para ficar o retrato perfeitamente correto. Há um país que no ano de 2018 ainda está a correr ao nosso lado ao mesmo ritmo, que é a Grécia, porque acabou de sair de um programa de ajustamento há menos tempo do que nós, mas todas as previsões apontam que no próximo ano também já nos esteja a ultrapassar. Ora, o problema disto, Sara, é que esta situação de nós estarmos a abrandar e a ficar para trás com todos aqueles, relativamente àqueles que nos comparamos, é auto-infligida em grande medida. É responsabilidade do Governo e das escolhas que fez. Explicando, o Governo adotou uma estratégia, a chamada estratégia da devolução de rendimentos, tudo apontado para o desenvolvimento. Com a qual o Eduardo Amar não concorda. Espera, como estratégia económica, apostar tudo na procura interna, baseada... Não, como estratégia de melhorar a vida das pessoas. Não, eu acho, sabe o que é que eu acho sobre isso? Eu acho que nós devemos fazer uma devolução de rendimentos e uma estratégia económica que deem ao crescimento sustentado, ao crescimento de uma sustentação maior, para que não apenas no ano 1, mas no ano 2, 5, 10, 15, a economia cresça cada vez mais e aquilo que eu tenho para devolver, redistribuir, seja cada vez mais. Ora, a hipótese foi basicamente esta. Estou usando uma certa teoria económica. Vamos pôr tudo na procura interna, pôr tudo na lógica da devolução de rendimentos, esperando que a economia cresça sustentadamente a partir daí. Ora, como nós avisámos durante muito tempo, isso tem um efeito eficaz no curtíssimo prazo. Que se apaga. É um tiro que se gasta e depois acaba o efeito. E é isso que nós estamos a ver. Não há efeito sob o chamado, e não quero amassar as pessoas com estes conceitos técnicos, do PIB potencial, não há efeito desta estratégia no PIB potencial, não há uma verdadeira aposta nas exportações, no investimento e por isso, e na competitividade da economia portuguesa. E é por causa disso que nós, depois de um ano, que foi um ano bom, especialmente bom, o ano 2017 e sobretudo o princípio de 2007, começamos a abrandar. Porque não há reformas. Veja-se o orçamento do Estado. Tem que dar a palavra a Ana Catarina. O orçamento do Estado não tem nada para as empresas. E é uma das coisas que nós, amanhã, que vamos apresentar publicamente o PSD e as propostas de alteração ao orçamento, é uma das coisas que queremos apostar muito. São medidas para corrigir esta falta, quer de reformas estruturais, de aposta nas empresas, no investimento, na poupança, nas exportações... Ana Catarina. Eu julgo que o Leitão Amaro, às vezes, não quer mesmo ver os números. Quando uma França cresce 1.5 e um Reino Unido cresce em 1.5, quando a Alemanha vê a sua economia a decair, Portugal está hoje com um crescimento acima da média da União Europeia e acho que deve ser sublinhado. E mais, a estratégia não está incorreta, Leitão Amaro. É que a estratégia de devolução de rendimentos permitiu criar 341 mil postos de trabalho. Não impediu que se criassem. A estratégia de devolução de rendimentos e da aposta nas empresas e de reprogramação dos fundos comunitários e da aposta com fundos comunitários e injeção de fundos comunitários nas pequenas e médias empresas permitiu que as empresas hoje dessem à economia portuguesa uma alavanca para que continuem a crescer e para que criem emprego. Quando nós estamos a fazer esta estratégia económica, ela permite ter resultados do ponto de vista do déficit e dos nossos compromissos externos assinaláveis, para não dizer históricos, e permite também que ao mesmo tempo que estamos a fazer tudo isto com rigor das contas públicas, nós possamos ir abatendo a dívida pública e sabemos o quanto a dívida pública é uma questão absolutamente essencial para as economias. Mas a verdade é que eu creio que o PSD continua a não querer ver, não quer ver os resultados, recusa-se a aceitar que uma estratégia que melhora as condições de vida das pessoas e que em cima dessa melhoria de vida das pessoas permite que a economia mexa e cresça, que o investimento tenha aumentado, que as exportações aumentem, não querer ver isto ou anunciar a vinda do diabo que já acabou porque nunca chegou, ou dizer que não estamos a fazer o melhor que é possível é não querer ver a realidade. Eu percebo bem que estejam um bocadinho perdidos sobre o que apresentar e o que dizer aos portugueses, porque verdadeiramente aquilo que nós temos mostrado é que fazer diferente daquilo que era o empobrecimento e a austeridade aplicada pela direita em Portugal e na Europa está a dar resultados para a vida das pessoas e é nisso que temos que estar concentrados. Daí que eu esteja a dizer, as metas que estão traçadas no Orçamento de Estado de 2018 em relação ao PIB vão ser atingidas, apesar desta pequena desacelerar. E não vale a pena, o Leitão Amaro, assustar as pessoas. Não vale a pena assustarmos porque vale a pena olhar para os dados reais e dizer estamos ou não estamos a caminhar para melhorar as condições de vida das pessoas que é nisso que estamos concentrados. Bem, eu acho que isto é tudo uma mistura de confusões. Eu ouvi a expressão do tipo do empobrecimento. Ora bem, Portugal começou a crescer e a criar emprego em 2013. Eu nem quero lembrar às pessoas, não vale a pena. A Ana Catarina sabe bem que esteve lá a apoiar o governo que pôs o país na enfermaria ou no hospital, na sala de urgência. Mas o crescimento, o emprego, começou em 2013. E em 2013... Eu passo imensa desculpa só para o interromper para dizer. A direita não se cansa de dizer isso, sim, tem razão. A direita não se cansa de dizer isso, mas a verdade é que a direita chegou ao poder e aplicou tudo o que a Europa impôs da austeridade, impôs tudo o que fosse para cortes nas pensões, impôs tudo o que fossem cortes nos salários. Os senhores não investiram na criação de emprego. Deixaram uma taxa de desemprego colossal. Bem, eu nem sei como é que começaram. Ana Catarina, cortes de pensões, cortes de salários, cortes nos subsídios, eles foram aprovados em dezembro de 2010. O aumento do IVA foi feito em dezembro de 2010, a Europeia estava no governo, vá lá. Os senhores foram além de tudo isso. Vá lá, por favor. O acordo, as condições do acordo da Troika foram negociadas pelo Partido Cista. Oh, 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 Ana Catarina, por favor, vamos nos concentrar nos factos, crescimento... Mas isto é facto. Ana, não, claro que sim. Nós sabemos onde é que os cortes que foram criados, porquê, por quem e com quem é que eles foram negociados. Dezembro de 2010 a seguir. Emprego entre 2013 e 2015 também foram criados 200 mil empregos e a economia também cresceu nos vários anos, a partir de 2013, 2014 e 2015. Ora, a segunda parte de 2013, 2014 e 2015. O que é que acontece desde então? Tem que revisitar os números. E o que é que acontece... Não, mas revisitar o número. Cresceu em 2014 0,8%. Cresceu em 2015 1,8%. Foram criados cerca de 200 mil postos de trabalho naqueles dois anos. A queda do desemprego em 2013, 2014 e 2015 correspondeu a 7 pontos percentuais. Ana, vamos para a parte do déficit. Põe, não. Vamos à situação atual. Ana Catarina, dizer que nós podemos estar satisfeitos e que não é possível... A expressão foi. Melhor, não é possível, diz o PS e o PSD. Escusa-se a admitir. Claro, e eu digo aos nossos concidadãos portugueses, basta olharem lá para fora, para o resto da Europa, para os países que são parecidos com Portugal e veem que melhor é possível e que os senhores estão a fazer muito menos do que era possível. Não, nós estamos a fazer tudo o que é possível. Diz aos portugueses que a devolução dos seus rendimentos não foi uma melhoria significativa nas suas vidas. Diz aos portugueses que veem o salário mínimo aumentar nestes três anos, que isso não é uma melhoria da sua vida. Continuando. A seguir. Próxima. Sobre a qualidade do emprego criado. O que é que nos dizem os factos, o número do seu governo? Mas lá são os mais atuais. Sim, claro que sim. Os que estão no relatório do orçamento do Estado têm um mês. Dizem que a produtividade nestes três anos de governo não cresceu. O que é que isto significa? Significa que o emprego que está a ser criado contribui menos para a criação de riqueza do que o país está a fazer. Ou seja, significa que são salários baixos os que estão a ser criados. A produtividade é uma das condições essenciais para que nós não só redistribuamos rendimentos num ano, em dois, em cinco ou em dez. É, na maneira de ver do PSD, um país não se governa a olhar para os pés e olhar para o que está a acontecer apenas neste ano e dizer que cada abrandamento não interessa e esquecer que isso é um sinal de que estamos a cada tempo que passa a dar menos condições e a questão da sustentabilidade, Ana Catarina Mendes, ainda não falou concretamente sobre isso. Porque garantiu que as metas deste ano serão cumpridas, mas é preciso olhar mais à frente. Claro que é preciso olhar mais à frente, mas para olharmos mais à frente é preciso ver a trajetória que nós estamos a fazer desde 2015. E a trajetória que nós estamos a fazer desde 2015 significou cumprir todas as metas que estavam inscritas nos orçamentos de Estado destes anos, não haver orçamentos retificativos e conseguir com isto pôr o país a crescer ao nível do emprego, ao nível da sua economia e ao nível daquilo que é a proteção social dos que mais necessitam. E não é verdade que os empregos todos criados não tenham qualidade. Mas eu não disse que são todos, eu disse que é a maioria, a massa. Devia ter ouvido, e o Leitão Amaro está na Comissão de Orçamento e Finanças, e deve ter ouvido o Sr. Ministro do Trabalho esta semana dizer que, por exemplo, são hoje menos de 141 mil trabalhadores que recebem acima dos 600, menos de 600 euros, isto é, que têm menos salários baixos e que os salários têm aumentado. Temos o número de trabalhadores com salário mínimo que nunca aconteceu. Na última semana também não viu. Mais de 700 mil trabalhadores em salário mínimo. Foi dito e saiu um estudo em que diz que Portugal teve um aumento dos salários, como não se via há muito tempo, um aumento na ordem dos 13,5%. Mas depois, Ana Catarina, depois atiram com a carga fiscal mais elevada de sempre, deixe-me dizer, vou terminar dizendo, e depois atiram com a carga fiscal mais elevada de sempre, que tem como consequência números, página 51 do relatório do Orçamento do Estado, números do seu governo que diz isto, que diz isto, o ano em que o rendimento disponível das famílias em Portugal cresceu mais em todos os últimos anos, sabe qual é que foi? Números do seu governo no relatório do Orçamento do Estado, 2015. Porquê? Porque nós percebemos que a economia cresce pelas empresas, pelo investimento, os forços trabalhadores e empresários, não é com essa lógica de redistribuição apenas do Estado. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigada aos dois pela presença na esquerda e na direita. Fica por aqui também a edição da noite, mas eu e o Pedro vamos voltar já a seguir. Abrimos um especial de informação sobre o Sporting. Eu recordo que serão conhecidas amanhã as medidas de coação a aplicar ao ex-presidente Bruno de Carvalho e também ao líder da CLAC Juveleo, Nuno Mendes. Eles continuam detidos, vão passar a quarta noite detidos. Vamos falar sobre o processo já a seguir. Até já.